Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormi na vida Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi, ficou só Nossa mãe, sete filhos Mas prometi com meu irmão Foi marcado num sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chega Cuidado com a noite Pois ela três criaturas E invadindo a casa Outra forma mais pura Meu irmão assassinou minha mãe Não era ela ali Se foi por suas mãos Mamãe virou aninha Injustamente, acusei meu irmão Então frente a frente preciso Superesperão Retrador, ordem, descansador Matando os demônios pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então ressuscitar Porta, ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela três criaturas Assim eu sei que muda De forma tão pronta Resplodindo Sinto o que tá vindo Esse clima calmo Não combina rouco Concentro e respirar Vira o meu louco Atira o feito louco Porque eu tô com o tempo agora Pode ser a unão Vai ter rônica e prepara então Descreva o ataque Na mira do caçador Demônio virou minha caça Descreva o ataque E você me dá Demônio virou aninha E assim eu falo Seu bolo é para mim Para mim Vá, 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 vá Vou te pegar Tenho um bolo e pra comer Tenho as chinas e kawá Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estouro a cabeça e voltou Ao dergada do carro A mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que se eu não tô morrendo Ou talvez seja por que De sangue eu tô cedendo Então escuta o que eu vou Vou trazer sua derrota Eu não respiro o acerto Mas tem uma parada no Eu ingere carne e joni Me torno mais forte daqui Assim milando seus poderes Hoje a lua brilhou pra mim O monte virei Agora te caçarei A lua foi Decapitado de vez Uh, ha Há quanto tempo meu irmão Saiba eu tô aqui Para de ver de perão Naquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso Que eu quero falar Eu como carne e joni Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Pai, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o quê? Se eu te briga fazendo isso É o mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não, insulte meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Quem veio a luta Eu me vejo pra te domer Eu vejo isso chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão dono Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei puxado Eu posso esplazar o ar O superior Despertando O que é que chuta O de frio que é conquistador Pelo vão ver Seguem o medo É bom passar do vento Traumas que me desconcentram Quem me se concentra Dessa vez Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro, não Atiro feito louco O que eu vou com o tempo Agora pode ser a uróia Vai ter rônica Rio pra plantar Destrava o ataque Na mira do caçador De morrer Eu viro minha caça Então Eu viro que eu vou Pela Vai ter morado O ane O ane Seu gône é para a mira Ha, 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 ha Vou te pegar Tenho um gône pra comer Tenho a chinase e gauá Irmão Perdão Por ter sido um peso morto Também Queria Te protejo Irmão Cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado Irmão Tchau 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 Tchau